Olá! Aprendi a fazer fuxico com a minha tia e hoje vou ensinar você a fazer. Vem comigo! Ai, que bonitinho! Eu adoro biju! Então, a gente vai precisar recortar. Vou marcar pelo lado avesso do tecido. Aqui tem 9 centímetros. Marquei pelo lado avesso do tecido. E agora eu vou recortar. Então, a gente vai precisar do tesouro, agulha e língua. E o tecido aqui do lado avesso que eu fiz a marcação com lápis preto. Vamos recortar. Aqui, ó. Vamos recortar bem rente. Recortar e depois vamos costurar, tá? Aqui, ó. Recortando bem rente pra ficar bem bonitinho. Depois que você recortou, agora você vai costurar, né? A gente botou do lado avesso. Então, vamos dobrar as pontinhas aqui e costurar toda essa borda aqui fazendo pêsseponto, né? Por toda essa borda, tá? A linha preta que eu coloquei. Então, a gente vai fazer a dobra e vamos começar a pêssepontar. Começa aqui de fora. Começa aqui. E vamos. Deixa eu conseguir baixar mais a câmera pra você ver melhor. A minha tia me ensinou, né? Como eu falei. E vou aqui ensinar pra vocês. Ela gosta muito de fazer fuxico. Fez bolsinha pra mim. Decorou com fuxico também. E apesar da idade avançada, né? Ela continua fazendo os fuxiquinhos. Os fuxicos bonitinhos que ela faz. Olha aqui, ó. Vamos passando aqui, ó. Sempre dobrando a pontinha. Olha aqui, ó. Vamos dobrando a pontinha e fazendo pêsseponto. Tá? Dobra a pontinha de novo e faz de novo outro pêsseponto. Tô usando linha mesmo de costura comum. E assim você vai até o final da borda. Já estamos quase na metade. Desce e sobe com a agulha. E vamos fazendo. Eu fiz um brinco usando fuxico. E eu vou botar o card. Link do brinco pra vocês verem como ficou bonitinho o brinco. Feito com fuxico. E vamos dobrando e fazendo fuxico. Adoro. E vamos passando a agulha. E assim por diante. Até terminar. Faz uma dobrinha pra finalizar. Faz uma dobrinha. Aí vai chegando ao final. Vamos lá. Ó. Aí depois quando chegar lá no final é só puxar. Ali. Falta mais um pouco aqui. Tem que chegar até chegar lá na ponta onde você começou a fazer. Aí entra com a agulha pela ponta onde você começou. Eu tô chegando onde eu comecei. Comecei aqui. Aí eu vou colocar o ponto aqui. A gente tá com a agulha lá onde eu comecei. Chegando aqui ao final. Vou colocar a linha aqui pra fora. Aqui ó. Chegando ao final. A linha tá aqui pra fora. Agulha né. Aliás. Ó. A linha pra... Agulha pra fora que é onde eu comecei. Tá? E agora a gente vai puxar ajeitando. Tá? Ajeitando aqui ó. Com o dedinho pra dentro aqui ó. Olha como fica um buraquinho. Tá vendo? Fica assim ó. Fica um chapéuzinho ó. Aí você vai ficar com o dedinho aqui ó. Vai puxando. Aqui foi onde eu comecei né. Eu terminei por onde eu comecei. Tá? O pontinho. Ele vai puxando, ajeitando. Puxando e ajeitando. Até fechar. Fechou a bolsinha. Tá vendo? Ele ficou assim ó. Pode puxar mais um pouquinho. Tá? E agora terminou o fuchico. Ele fica assim ó. Com esse fudinho né. Agora eu vou dar uma ajeitadinha pra ver se ele vai ficar redondinho. Aqui ó. Deixa eu achatar ele um pouquinho aqui. Pra você ver como é que ela vai ficar. Aqui. Eu vou voltar com a linha aqui ó. Vou voltar aqui com a linha aqui dentro. Deixa eu ver antes que eu comecei. Né. Vou fazer um alinhadozinho aqui rapidinho. Ó. Por quê? Pra não soltar né. Ó. Nessa balinha aqui. Eu faço uma voltinha. Um alinhadozinho. Pra não soltar. Aí vou com a linha lá pro fundo dele. Do chapéuzinho. Lá pro fundo do chapéuzinho. E sai aqui ó. Ó. A linha. Sai aqui no fundo do chapéuzinho. Aí vou puxar ele ó. Só pra poder alinhavar. Tá? Pra poder alinhavar. Aí ele vai ficar assim. Puxadinho bem. Vamos abrir só um pouquinho aqui ó. Pra você ver. Ajeitar né ele. Ó. Ele fica assim. Vamos dar mais uma ajeitadinha. Aqui. Aí ele vai ficar assim. Então parece até um anelzinho aqui. Olha aqui como ele ficou bonitinho. Viu? E a linha aqui pra fora. Tá? Aí aqui é só. Você pode cortar aqui. Pronto. Corta a pontinha. E agora o fuxico tá aqui prontinho. Viu? Aprender a fazer junto comigo. O fuxico. Tá pronto. E até dá pra fazer um par de brincos. Ó. Par de brinco. Um cordãozinho. Olha que gracinha que fica. Uma pedrinha aqui no meio ó. Então. Se você quiser ver como que eu fiz um brinco. Um par de brinco. Você pode clicar no cards. No cards que eu vou deixar com um par de brinco pra você ver. Tá? E se gostou e ainda não é inscrito no canal. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Deixe seu like. Um abraço. Saúde. Felicidades. Felicidades.